Na última semana, o mercado de telefonia móvel, de internet, sofreu uma grande mudança com uma das principais operadoras sendo vendidas para outras empresas. Negociação econômica à parte, mas aí a gente pergunta como que ficam os clientes agora? Quais são os direitos desses consumidores que faziam parte dessa operadora que foi vendida? Vamos falar com o Alex, que é superintendente do Procon. Bom dia para o senhor, eu acho que essa pergunta é a primeira que tem que ser feita, né, superintendente? E agora, como que fica o direito desse consumidor? Ele vai, as regras da antiga empresa ainda vão valer ou não? As novas, vão valer as novas regras das empresas agora que compraram a Oi, no caso, né? Bom dia, Nayara, e a todos que nos assistem. Essa é a grande preocupação de todos os consumidores. Com a saída dessa grande operadora do mercado, esses consumidores vão ter que migrar para a operadora que adquiriu ali os direitos dela. Neste caso, o consumidor tem o direito que seja mantido ali o pacote ou plano que tinha contratado anteriormente durante a vigência desse contrato. A maioria dos órgãos de defesa do consumidor está apresentando estudos e levantamentos que esses consumidores teriam o direito a ser mantido esses valores que já vêm sendo cobrados aí para ele. Logicamente, vai ter algum reajuste futuro a esses consumidores, o que pode acabar acarretando a elevação das despesas dos valores cobrados. Agora, superintendente, no caso daqueles consumidores que acabaram fazendo um plano, aquele plano de fidelidade com um pouco mais de tempo, porque conseguiram um desconto muito grande, compraram um aparelho, como que fica essa questão? Esse consumidor, agora que essa empresa vendeu para outros, ele pode sair, ele pode falar, olha, eu não quero fazer parte dessas empresas, eu quero outra operadora, mesmo tendo aí um plano de fidelidade, ele pode se desvincular? Sim. Um dos requisitos aí para concessão, autorização da venda, é realmente que o consumidor possa, nesses casos, trocar de operadora sem necessariamente pagar nenhuma multa ou cumprir com essa fidelidade. Então, aquele consumidor que estiver descontente com a nova operadora que vai ser submetida, pode fazer o cancelamento do seu plano e aderir a uma nova empresa. E o direito na comunicação dessa venda, né? Às vezes o consumidor, ele não está por dentro, não sabe que a empresa foi vendida para outras empresas. E aí, qual que é o direito dele, nesse caso? Ele tem que receber uma mensagem, ele tem que receber um e-mail? Como que tem que ser feita essa comunicação correta a esse cliente? Sim, um dos principais pontos discutidos é esse direito de informação do consumidor. Essa migração não pode ser automática e ocorrer sem que o consumidor tome conhecimento e autorize. Então, nesse caso, consumidores vão ter que ser avisados, sejam por meios eletrônicos, mensagens de texto, próprias ligações que as operadoras já são acostumadas a fazer, informando ele da necessidade dessa migração, que o que deve ser feito aí ocorrer nos prazos de 12 a 18 meses. Uma outra questão também é se esse direito, superintendente, ele não for respeitado, tanto por parte da comunicação ou do contrato, né? Que o senhor disse que tem que valer o contrato que foi firmado com a antiga empresa. O que esse cliente tem que fazer se ele tiver, de alguma forma, o direito desrespeitado? Nesses casos, os consumidores devem procurar os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, tanto estadual quanto municipal, onde vai poder fazer esses registros, essas denúncias e reclamações, onde nós estaremos aplicando multas às empresas que descumprirem com essas obrigações. Pois é. E que tipo de multa é essa? Vai variar muito da situação do cliente? Ele pode, por exemplo, ter uma indenização por danos morais? Se levar isso tudo a fundo, a gente sabe que o PROCON é uma porta de entrada. É muito bom ter tudo documentado, né, superintendente? Isso. O PROCON ali seria um atendimento inicial ao consumidor para tentar solucionar a situação junto à operadora. A operadora não solucionando e verificando que acarretou algum prejuízo financeiro ao consumidor, o ideal é que o consumidor procure o judiciário também para pedir uma indenização, tanto moral quanto material, em desfavor dessas empresas. Tá certo. Vamos, então, só reforçar onde que as pessoas aqui podem encontrar o PROCON, o telefone e ter o direito garantido sempre, né, em primeiro lugar. O atendimento do PROCON Goiás pode ser por meio do contato telefônico 151, e nós também temos uma plataforma digital, o PROCON Web, onde é feito todo o nosso atendimento ao consumidor de forma virtual, que é o www.procon.go.gov.br, e nesse atendimento virtual ele consegue fazer tanto denúncia quanto reclamação. Tá certo, superintendente. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia para o senhor. Vamos colocar os telefones de novo aqui, por favor, do PROCON, em caso aí desse direito ser desrespeitado. Você tem aí na tela, então, o telefone 151, interior, 320171-2462, e o site também, proconweb.ssp.go.gov.br. E, viu, gente, por favor, não deixe seu direito ser desrespeitado. A gente só consegue mudar a cabeça, inclusive, de algumas empresas quando a gente vai a fundo em busca de ter o nosso direito garantido.